Rapaziada, tô de volta no motovlog na área Tava dando a descansada, mas já voltei ao treino, viu? Caraca, velho, o mosquito deu... Eu não sei que bicho foi que tá me enganchado na minha bermuda Que me deu uma mordida, meu Que moleque me arrebentou, velho Avisando a rapaziada aí que... Tô esquecido do salve não, viu? Vai ter o salve da rapaziada todinha aí Que tá comentando os vídeos aí Que tá comentando os vídeos aí Beleza? Hoje eu tô fazendo a lista pra mandar o salve Então vamos treinar, vamos treinar O tempo é pouco Moleque ali gerando ali Só pra avisar o rapaziada aqui que eu tô esquecendo Ó, 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 ó Gela, vou perrar Gela, gela Vai Agora se o Maranhão sementa a vaga, não cai Gela, gela, gela É ruim pra caramba, cara, eu tô no outro lado, meu É ruim pra caramba, cara, eu tô no outro lado, meu Vamos lá, agrada, 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 al Spotify, tá agora pra voceio Tá pra voceio Tamo junto Caraca, que isso é muito, meu Amor, eu tô indo no reserva, cara Vou ser com o varão, cara, eu não tenho nem como descrever essa sensação pra você, né, é muito boa, cara, é muito gostosa a sensação Vou ser com o varão, você se sente realmente que tá solta no ar Mano, como eu sempre digo, não pode confiar muito nessa merda não Cara, não tá lá Caraca, os cocos e tudo verdezinho, meu, dá vontade de subir na porcaria, não parece uma água de coco Vamos lá Ó, caiu ali, ó, já tem o saci pulando ali O moleque bem virou ali E aí Foi o que? Virou, foi? Ó, pirraninha lá no zarinho Pirrar, eu tô cantando na perna aqui que o bicho mordeu, velho Que dó, desgraça Então, aqui, ó Deu a mordida aqui Virou esse zarinho, foi? Ai, puxando ali Olha o zarinho assim, ó Ah, 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 ah Ah, 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 ah.... Até isso aí, família Ficando por aqui, forte abraço Dois de valor Fui